Vamos lá Cristiano, analisando essa direitinha, essa aqui tá bem rica de informações, gostei de ter visto essa onda, a filmagem tá boa, tá ampla, né, pode orientar a Eliana ou quem for te filmar, que pra análise de vídeo, pra análise de qualidade do surf, a gente assim, acho muito legal que a imagem seja assim, abertinha como tá essa, um quadro aberto, né, não ficar muito fechado, bem assim, em cima do surfista, porque eu acabo não vendo a onda, e não vendo a onda, não sei se o surfista tá fazendo uma boa leitura, é muito importante que a gente trabalhe com leitura de onda também. Então o primeiro toque que eu posso dar aqui é esse aqui, ó, muito importante, um dos princípios do surf, né, eu vou passar isso em algum momento por escrito, pra você, você tem a longarina, você tem o hemisfério esquerdo da prancha, né, no ponto de vista do surfista, e o direito, esse esquerdo aqui é onde fica o calcanhar, e o direito é onde ficam os dedos. Aqui você tá pendendo muito mais pra borda de cá, né, pra esse hemisfério esquerdo da prancha, do que pro outro, isso desequilibra o surf e vai te causar problemas, e fica claro aqui, ó, quando você rasga muito bem, com bastante força, estilo, boa manobra, mas aqui no final parece que a borda prende demais, a borda do calcanhar acaba ficando presa demais, isso leva muito tempo pra sair da espuma, isso aí prejudica o resto da onda, você acaba lutando pra continuar nela, né, você dá uma boa rasgada, mas por estar mal posicionado sobre a prancha, o calcanhar demasiadamente aqui na borda, em função disso, a gente percebe essa dificuldade, o que acarreta também nessa elevação do braço, como eu falei em outra onda já anterior, essa elevação do braço, que acaba dificultando o equilíbrio corporal. tá legal, vamos ajeitar isso aí, você acabou buscando, mas achei que essas informações são importantíssimas. muito bem, Cristiano, então, bacana, eu tô pegando todas as suas imagens, tô analisando uma por uma aqui, vendo tudo, e tô guardando as mais importantes pra juntar no teu vídeo inicial aí, tá legal? essa aqui, por exemplo, me trouxe informações importantes, ó, você dropou, veio de trás da onda, não tem o drop filmado, mas a gente consegue observar aqui que você tava um pouco atrasado, né, e você tentou fazer uma escalada assim, pra tentar agredir, bater por cima do leap, né, tentar chegar na parede dessa onda, né, pra realizar essa manobra, você tenta fazer essa subida, visivelmente você tá querendo jogar pra cima aqui, o que faltou realmente foi o impulso maior na base, você chega a se abaixar, mas vamos calcular esse ângulo aqui do joelho, ó, se a gente medir o ângulo da perna com o ângulo da coxa, a gente tem no máximo 90 graus aí, então realmente você não usou todo o seu potencial físico, você é um cara forte, eu já observei isso, então você tem potencial pra se agachar mais e realmente jogar rapidamente a prancha por cima desse leap e conseguir fazer essa escalada que seria a batida, a manobra ideal pra ganhar essa seção, passar por cima dela, ganhar essa seção e chegar aqui com velocidade pra fazer uma curva grande, né, o surf de boa qualidade, ele inclui essas manobras sobre o leap, inclui manobras de borda e manobras que a gente considera big moves, né, as grandes manobras, aquelas manobras que realmente impressionam, e essa sua rasgada foi boa, a altura do braço tá muito legal, só faria uma observação aqui na rotação externa do braço esquerdo, rotação externa, palma um pouquinho mais pra cima, chegamos a falar às vezes técnica da bandeja, mas eu não gosto de exagerar tanto porque a virada não é tamanha, né, é só uma rotação externa, tá legal? Se tiver dúvida sobre isso, a gente marca aí um encontro no Skype, bate um papo, eu faço umas demonstrações aí pra você e a gente combina. Mais uma vez ali, entrou na espuma, conseguiu sair com velocidade, uma boa troca de borda. Agora é um erro de cálculo aí, né, que você nem chegou a dar o cutback e nem chegou com velocidade na junção pra poder ir na junção. Então na minha leitura, acredito que valia a pena um cutback aqui. Então finalizando aqui o comentário dessa onda, você veio passando bastante, nesse momento já poderia ter olhado pra trás, observado que havia tempo, podia ter feito um cutback aqui e depois retomar essa direção da junção, que era teu objetivo, né, você buscou bastante a junção e acabou chegando um pouco atrasado, com pouca velocidade. Ficou difícil aplicar essa manobra, ainda quase pegou o amigo ali, né, mas tudo bem, acontece, vamos passar pra outro vídeo, próximo vídeo, vou pegar essa aqui que tem mais espaço na onda, onda bonita, hein, esse teu pico aí é muito bacana, qualquer hora a gente vai pra aí. Essa tá legal pra analisar também, olha que interessante, olha o quanto de espaço havia aqui, você tá olhando bem, na cavada, no momento de cavada, você tá ainda muito em pé, a gente tem que pensar nisso aí, essa onda tinha várias opções, né, tinha um tubinho aqui, que talvez não fosse um tubo muito profundo, mas tinha um tubo, se você quiser se imaginar, dropar por dentro ali, tinha um tubinho legal, mas se o treino é de manobra, eu acho que ficar pegando o chapéuzinho atrás do outro não adianta muito, realmente chega uma hora, quem mora num lugar bom pra isso, acaba enjoando, prefere manobrar forte, aqui, faltou a manobra ser mais agressiva, né, a tua prancha tá apontada muito pra frente, nesse momento, ela poderia ter feito, a prancha poderia ter feito esse percurso aqui, visando uma região mais alta, não tô nem te exigindo chegar no leap como um profissional do WCT, porque é muito difícil manobrar aqui, mas essa região aqui, essa onda permite muita coisa bacana nessa parede, tá legal? Então fica ali marcado, eu acabei voltando aqui por acidente na onda anterior, mas tá legal, essa rasgada aí pegou bem, uma onda quase completa, né, onde você deu essa manobra mais no crítico, agora a gente pode observar aqui que não teve muito uso de braço, ó, esse braço aqui ficou invertido, ele deve, na verdade, vir pra trás e esse braço aqui cruzar o peito, vamos deixá-la correr, uma bela rasgada, bem completa, voltou na espuma, bonita manobra, o braço numa altura boa na frente do peito e a batida já entrou de borda, né, faltou oferecer o fundo nesse leap aí, continuando então a questão da batida que eu venho falando, uma boa rasgada, ali você já não teve a manha de, de repente precisava de uma cavada a mais também, né, uma cavada um pouco mais caprichada aqui, ó, ia te facilitar entrar de fundo, né, entrar com o fundo da prancha, olha o barulhinho que eu tô fazendo aqui, ó, pra ver pancada no leap, pra ver uma explosão, ou definir o que que é dar um floater e fazer as três fases do floater, a entrada, a percorrida no floater e a descida, pum, são as três fases, né, deu essa manobra passando, uma rasgada muito boa até aí, muito legal, ó, usou um pouco de extensão na perna de trás, pode caprichar mais nisso, mas foi legal, acelerou e subiu muito de borda, não conseguiu colocar o fundo da prancha no leap, então vamos lá manter o ritmo, aqui a gente já falou sobre algumas manobras, né, falamos sobre a batida de backside, batida de frontside, o lance de olhar pra onde quer manobrar, né, não olhar tanto lá pra frente, aqui a gente observa aqui que você teve uma boa visão dessa onda, ó, se preparou, dá pra ver que você mudou o curso aqui da prancha, atrasando um pouquinho mais pra se colocar no crítico, ó, fez uma cavada muito bem definida, borda inteira na água, bastante água saindo aqui pra conseguir realizar essa curva, e você entra num lugar bem mais crítico do que naquelas ondas anteriores, então assim, não entenda mal quando eu fizer comentários assim que depreciam um pouco a manobra, acho que é natural, o coach deve ser bem crítico, e eu vou elogiar, mas também vou criticar, então por favor, entenda da melhor maneira, essa batida, por exemplo, você deu no lugar muito certo, bem no pocket da onda, né, bem no cantinho ali, onde tinha leap, ó, achou um ponto com leap e bateu, o que que eu posso melhorar nela? Esse braço esquerdo cruzou a frente do corpo, quando na verdade, o braço direito é que deve fazer esse movimento, e o braço esquerdo deve girar ao contrário, então o giro do tronco tá invertido, você tá fazendo como se fosse um layback snap, só que todo em pé, não tá muito legal, é muito melhor você trazer esse braço pra cá, e lançar esse outro braço, o outro braço direito pela frente, ó, o estilo tá bem controlado, tá legal, saiu de uma batida, conseguiu fazer uma boa troca de corpo, uma boa inversão de manobra, bacana, gostei desse conjunto aí, aqui a gente chama de combo, né, você fez um combo de duas manobras e ficou legal, ó, botou no crítico aqui, bateu forte, pum, cavou de uma vez só, sem fazer nenhum bumpzinho, nada, e conseguiu dar um snap, uma rasgada boa, e mais uma manobra no final, boa onda Cristiano, maneiro, conseguiu então uma boa batida de fundo, né, faltou inverter mais o tronco junto, essa sim você conseguiu fazer um giro de quadril e de tronco, e no final mais uma batida, bacana, boa onda, é isso aí Cristiano, vamos lá, separei mais um mondinho, né, essa aí a anterior da batida, rasgada, conseguindo girar bem o tronco, e mais uma no final, que poderia ter usado um pouquinho mais de rabeto, né, eu percebi assim que quando o mar sobe um pouco, você tem mais facilidade de surfar, apesar de lidar bem com as manobras de marola também, mas isso ficou claro aqui, ó, essa manobra ganhando, deu uma cavada bem longa, fez uma rasgada para frente, né, porque a onda estava pedindo isso, e finalizou com precisão, gostei muito da leitura dessa onda, fez uma manobra passando, poderia só ter usado um pouco mais o leap, acabou ficando por baixo do leap aqui, o leap poderia ter sido atingido aqui em cima, tá legal? Aí você conseguiu dar uma passada, fez outra rasgada para frente, visando essa manobra na junção, então foi uma onda bem surfada, bem vista, né, bem lida, é uma onda que eu chamo de com uma leitura boa, né, então tá de boa qualidade essa daí, vamos voltar nela, apesar da onda estar um pouco cheia, mais uma rasgada passando e chegando na junção sem perder velocidade, sem fazer nenhum bump, isso é uma qualidade que o surfista precisa ter, tá legal?